E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. Pois bem amigos, hoje é quarta-feira e como você sabe é dia do gibi novo aqui no Comic Zone. Pra começar, lançado hoje, eu tenho aqui Art Ops, do selo Vertigo, escrito pelo Sean Simons e desenhado pelo Michael Ared. Michael Ared que você deve conhecer do surfista prateado e de Aizombi, que também foi lançado pelo selo Vertigo. A premissa desse título é muito maluca. Os protagonistas das pinturas mais famosas do mundo começam a fugir dos seus quadros. E um grupo especial chamado de Art Operatives, daí o nome do título, é encarregado de ir resgatá-los. A ideia é muito original, altamente bizarra e eu tenho quase certeza que esse quadrinho aqui não vai me decepcionar. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da arte. O traço do Ared parece combinar perfeitamente com o tema do quadrinho. Mais uma página. Então tá aí, lançado hoje pelo selo Vertigo, Art Ops. Também lançado hoje pela Image, nós temos Black Magic. Escrito pelo Greg Ruka e desenhado pela Nicola Scott. Black Magic conta a história da Detetive Black, que é essa que vocês podem ver aqui na capa, que é uma oficial da polícia de Portsmouth. A Detetive Black parece fazer parte de uma espécie de seita. No entanto, o que faz essa seita ainda não tá claro. Certo dia, ela é chamada a responder uma ocorrência. Um maluco qualquer entra no restaurante e faz quatro pessoas reféns. O prédio tá cercado pela polícia e ele diz que vai liberar os reféns se a Detetive Black entrar pra falar com ele. Ela atende ao chamado sequestrador e o que acontece em seguida é muito estranho. Aparentemente, a Detetive Black tem um pezinho lá na magia negra. Eu já li Black Magic, a história é muito boa, com certeza eu vou continuar acompanhando, mas a arte, amigo, a arte é um show à parte. Eu não conheci essa moça, Nicola Scott, mas com certeza eu vou ficar de olho. Mais um pouco da arte dela. Então tá aí, Black Magic, da Editora Image. Pois bem, agora vamos aos encadernados. Pra começar, eu tenho aqui Runaways, volume 1, que no Brasil foi traduzido como Fugitivos. Escrito pelo Brian K. Vaughan, que é o mesmo criador de saga, cujo nome já apareceu diversas vezes aqui no canal. Runaways começou a ser publicado entre 2002 e 2003. Eu não havia lido a série original, então decidi apanhar esse encadernado aqui e tirar o atraso. E amigos, que gibi sensacional. Isso aqui eu recomendo fortemente pra qualquer um que curta uma boa história da aventura. Runaways conta a história desse grupo de jovens apresentado aqui na capa. Os seus pais são amigos e mantém há muito tempo uma tradição de se reunirem anualmente. No entanto, durante a última reunião, os jovens presenciam por acaso o sacrifício de uma moça pela mão dos próprios pais. Eles descobrem que os pais são super vilões e fazem parte de uma organização chamada Pride. Os jovens tomam então a decisão de fugir de casa enquanto pensam numa maneira de parar os pais. O responsável pela arte em Runaways é o Adrian Alfona, que vocês já devem ter visto nas páginas de Miss Marvel. Então tá aí, Runaways. Eu não sei se vai rolar review, visto que se trata de um material um pouco mais antigo, mas fica a minha forte recomendação. Em seguida, eu tenho aqui The Amazing Spider-Man, volume 1 do J. Michael Straczynski. Esse encadernado aqui compila as primeiras 18 edições do Run, escrito pelo Straczynski e desenhado pelo John Romita Jr. Esse material saiu originalmente no comecinho dos anos 2000. E a razão pela qual eu comprei é, primeiro, o nome do John Romita Jr. na capa, como vocês já devem saber, eu sou um grande fã do artista. E segundo, porque essa é uma fase onde eu me afastei um pouco dos quadrinhos. Eu tava aí no final da adolescência e... Pô, a quadrinha é coisa de criança e me desfiz da minha coleção. Sem contar que a situação editorial no Brasil tava uma bagunça. Era um momento de transição do formatinho pra o formato americano e da editora Abril pra Panini. Então essa foi uma época aí um pouco conturbada, não apenas pra os quadrinhos no Brasil, mas a nível pessoal. O John Romita Jr. é sem dúvida o melhor artista do Homem-Aranha. E se você discorda, você está errado. E só o seu nomezinho na capa já seria razão mais do que suficiente pra colocar as mãos nisso aqui. Então tá aí, The Amazing Spider-Man do J. Michael Straczynski com o John Romita Jr. Em seguida, também desenhado pelo Romitinha, nós temos aqui Eternals. Escrito por ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman. E amigos, se você não conhece o Neil Gaiman, por favor, retire-se agora do meu canal. Os Eternals foram originalmente criados pelo lendário Jack Kirby, após o seu retorno à Casa das Ideias vindo da DC Comics. Essa edição aqui foi recentemente relançada no Brasil pela Salvat, então deve ser relativamente fácil de encontrar. Eu ainda não li, mas se for bom, pode ser que haja eventualmente um review aqui no canal. Então tá aí, Eternals, da Marvel. Em seguida, e esse encadernado aqui é bem recente, tendo sido lançado há umas duas ou três semanas, pelo selo Image eu tenho Bitch Planet, ou, em português, Planeta das Putas, Planeta das Vagabundas, das Piranhas, das Vadias. Utilize a tradução que desejar. Bitch Planet se passa em um futuro distópico, onde as mulheres são tratadas como mercadoria. Todas aquelas que são não conformes são enviadas pra prisão. Só que a prisão não é uma simples prisão. É um planeta repleto de mulheres que não atendem aos padrões exigidos pela sociedade. Bitch Planet é escrito pela Kelly Sue DeConnick, que é conhecida do grande público por ter escrito o novo e elogiadíssimo run da Capitã Marvel. Como vocês devem ter visto no Enem na semana passada, o tema do feminismo tá em alta não apenas no Brasil, como em todo o planeta. A Kelly Sue DeConnick aproveita esse momento pelo qual estamos passando pra lançar Bitch Planet, que é um quadrinho bastante forte, um quadrinho bastante polêmico, que levanta diversas questões a respeito do lugar da mulher na sociedade contemporânea. A arte é assinada pela Valentin D'Landreau, que também é muito competente. Então tá aí, Bitch Planet, da Image Comics. Pra finalizar, essa semana eu também dei aquela passadinha marota no sebo e consegui isso aqui, o primeiro compendium de The Walking Dead que compila as primeiras 48 edições da série. Caceta, esse tijolo aqui pesa mais do que a minha filha. O preço de capa disso aqui é 60 dólares, mas eu consegui essa belezinha pela bagatela de 15. Mesmo já tendo lido tudo isso aqui, mais de uma vez inclusive, o meu lado verme falou mais alto e eu me vi obrigado a comprar isso aqui. Então tá aí, The Walking Dead Compendium 1. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Você também pode assistir aos últimos vídeos clicando aqui do lado. Então vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Comitizão.